Hoje em dia, a maioria das mulheres usa sapato de salto alto a maior parte do tempo. Por mais bonitas e elegantes que elas possam parecer, muitos cuidados devem ser tomados para que os pés não sejam prejudicados. O mais importante é você não usar por muito tempo. Então, use o mínimo tempo que você puder. Se for para uma festa, que você deixe para usar durante a festa. Porque se você usa durante o dia inteiro o salto alto e durante a festa, você fatamente vai sobregarregar seus pés. E a segunda é você usar um salto que não tenha o calcanhar muito elevado. Que ele tenha no máximo 4 centímetros. Porque é até onde o seu pé suporta, é até 4 centímetros, que são 4 dedos. A partir daí você começa a ter dor no pé. Ainda assim, muitas mulheres se recusam a desistir deles. Silvana, por exemplo, usa salto alto o dia inteiro. Eu uso o dia inteiro salto alto. Adoro. Eu acho que a mulher tem que usar salto alto, porque ela fica muito mais sensual. A dica para essas mulheres é que ela faça aquela equação matemática. Duas horas de caminhada, senta numa cadeira, num puff, num batente. Dá 15 minutos só, volta. Aí o que é que acontece nesses 15 minutos? Ela reoxigena o tecido. Ela relaxa a musculatura e as dores passam. Dona Maria Alice usou salto alto durante muito tempo. Por isso, teve problemas no joelho. Hoje, para evitar os riscos, ela prefere os modelos Anabela. Hoje eu faço a opção por saltos mais baixos e plataforma, para o meu bem-estar, né? Porque eu sei que prejudica muito a coluna. Mas a maioria não resiste às tentações de cores e modelos variados. Quando o assunto é salto alto, cada uma tem a sua preferência. Minha preferência é o salto alto plataforma, porque ele é muito confortável, não dói meu pé e é o tipo que eu mais gosto de usar. Prefiro a Anabela, também gosto do fino, do salto fino, mais elegante. Isso. E o diferente também. E o diferente também, lógico. Para perceber, dá um look no pé dela. Sempre que eu não for comprar um sapato, compre no final da tarde. Porque o seu pé é maior no final da tarde do que no início da manhã. Porque durante a sua caminhada, no seu dia a dia, o pé vai demacirando, vai inchando. Então esse é o tamanho normal. Segundo o doutor Marcos Lopes, o salto recomendado para uso diário deve ser quadrado para garantir estabilidade e ter no máximo 4 centímetros. Mas se você não abre mão do salto alto, confira as dicas para cuidar da saúde sem perder a elegância. O salto não é ruim para a coluna, nem é ruim para o joelho. Ele só é ruim para o pé. Então as dicas que a gente dá para que você continue usando o seu salto sem dor, o primeiro é você comprar o sapato sempre no final da tarde. Porque aí você tem o seu tamanho ideal do pé. A segunda dica é que você use um sapato que seja mais confortável internamente, porque você tem mais acolchoamento e isso evita a pressão dentro dos pés. A terceira é que você use salto tipo Anabella. O que é tipo Anabella? É um salto plataforma onde você tem 4 centímetros atrás e 2 na frente. Isso é ideal. Isso dá uma altura boa para a mulher. E aí E aí